Música Eu trato igual lixo mesmo, short, sai daqui e você não vai ser expulso da guilda Cara, esse gordo é insano Gido desumilde, opressor, machista, homofóbico, desgraçado Vocês nunca viram o Gidão beijador, né? Eita, vai botar uma foto Ah, o Gidão beijando na boca Ah, isso eu nunca vi, não, será que é mulher mesmo ou é travergo? Ah não, Gidão beijando na boca Isso eu tenho que ver, isso eu tenho que ver Como é que é, rapaz? Rapaz, é o cara de esmagazinha Que isso, gordinho violento, rapaz Beijo na boca Ah, velho, eu acho que esse cara é cosplay do Gid, hein? É cosplay, dropinha Olha isso, beijando mesmo de língua Ah, mano, o gordinho tá amando Não é não, mano, não é só porque eu sou famoso É porque eu sou bonito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ah, yeah, you got it